Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo algumas notícias rapidinhas sobre Dhan Yaman e Demat Osdemir. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações, recadinhos dados. Bora então ficar por dentro das últimas notícias. Vamos começar com uma pequena matéria sobre o ator turco Dhan Yaman e sua visita ao hospital pediátrico. Assis, ator Dhan Yaman, 34 anos, conheceu os jovens convidados do Instituto Seráfico e doou alguns equipamentos médicos. A esquerda, a entrega de um equipamento no saguão com a presidente da escola, Francisca de Maolo. Acima, Dhan Yaman novamente é recebido no Instituto Seráfico. Abaixo, o ator conversa com alguns convidados do estabelecimento. Aqui, Dhan Yaman com a presidente do Instituto, aonde ele ajudou a Instituição Seráfico, dando um equipamento para a reabilitação de crianças e jovens com doenças graves, através da sua associação beneficente Dhan Yaman para Crianças, ajudando adolescentes em dificuldades. E a atriz Demete Osdemir mandou um belo presente. Escreveu assim, Querida Saedete, reconheço imediatamente uma mulher feliz à medida que ela vem de dentro. Eu sei por mim, porque esta caixa é para aquelas mulheres felizes. Há os que são felizes, como você, apesar de tudo. Vamos continuar sempre a nos fazer felizes, como pudermos, sem desistir. O presente dado por Demete Osdemir é da marca Browner Intense de Chocolate. Marca que Demete Osdemir já fez aí um belo comercial. Então é isso, pessoal. Trouxe para vocês aqui, rapidamente, uma matéria sobre o ator turco Dhan Yaman. Trouxe para vocês o principal contexto da matéria. E também trouxe para vocês esse presente que repercutiu bastante, dado pela atriz turca Demete Osdemir. Obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Regulação da matéria. Obrigado.